Abrindo o programa, daqui a pouco Douglas Magalhães com informações policiais Também o filho de um pastor evangélico que foi assassinado Daqui a pouco todas as informações policiais com Douglas Magalhães Mas antes, nós vamos até a cidade de Nossa Senhora do Socorro A minha querida Socorro Trazer a vez e a voz do povo na TV Os moradores do Santa Cecília chamaram a TV Atalaia para denunciar Que a única praça existente na comunidade está desse jeito Que você vai acompanhar agora na reportagem de Vitória Costa Santa Cecília, Socorro, na tela do Balanço Geral As praças são espaços para brincadeira, diversão, momentos de felicidade Mas a Praça Felipe Augusto, aqui no Santa Cecília Tem sido motivo de dor de cabeça e preocupação para os moradores As crianças continuam brincando Afinal, é da vontade delas continuar se divertindo Mas é bem complicado Por exemplo, aqui não tem mais um balanço Só tem um que não está em uma situação muito boa Aqui desse outro lado, as gangorras também estão em uma situação bem complicada E para piorar, aqui nessa parte onde ficam os brinquedos Está completamente cheio de matos É até difícil de andar Também tem muito lixo aqui pela região E claro, isso tem sido motivo de dor de cabeça para quem mora aqui na região A exemplo do seu Genaro Seu Genaro, conta aqui para a gente Está complicado aqui, né? Para criança, para idoso Deveria ser um lugar de lazer Mas não é mais, né? Não, isso aqui de praça só tem um nome Porque na verdade Pessoas já se machucaram aqui Três pessoas quebraram o feimo aqui Quando está chovendo, enche de água E eu pergunto para vocês Que lazer as crianças têm aqui? Uma única praça que tem no bairro Então o que a gente pede das autoridades, do prefeito É que ele olhe pelas crianças do bairro Santa Cecília Já não chega o problema das ruas O problema de muita coisa, de saneamento básico Uma praça, a única praça que tem Abandonada desse jeito que nem vocês podem perceber Então é isso que a população reivindica Para o bairro, né? Mas as crianças continuam brincando, né? Como a gente vê aqui Só que é um risco para elas, né? Exatamente Como você pode observar Vários brinquedos quebrados O balanço todo quebrado A gangorrazinha toda quebrada Então quer dizer, é um risco para as crianças, né? Então o que a gente pede para as autoridades É que olhe Além dos problemas que tem no bairro Olhe pelo menos pelas crianças do bairro Que não tem um lazer sequer É isso que a gente pede E outro risco aqui Que o Márcio Que inclusive dá aulinhas por aqui É em relação à quadra, né? Vou pedir para você explicar um pouco melhor Essa situação É isso mesmo A quadra Felipe Augusto Eu tenho um projeto aqui no bairro E tem uma parte Quando a bola, a gente está chutando no gol Ela cai para a parte de cima E aí não tem uma proteção Para bater E ela fica dentro da quadra mesmo Aí ela cai para a parte de cima As crianças têm que subir a lateral Do portão Para pegar a bola Entendeu? Já foi solicitado para a prefeitura Já fizemos vídeo Já fomos na Secretaria da Educação Que é responsável Mas infelizmente até agora nada Fez um ano que a gente cobrou Desde o dia que a gente fez a manifestação Aqui no aeroporto E ainda nada E aí a gente pede aí As autoridades que dão uma olhadinha Aqui nessa quadra Que precisa de muitos reparos Além dos banheiros Também que está rojando de água No banheiro feminino e masculino Do loteamento Santa Cecília Vitória Costa Ok Vitória Obrigado A prefeitura de Nossa Senhora do Socorro Informou que está aguardando A destinação de recursos Para a execução de obras De recuperação Da praça Que fica localizada Lá no Santa Cecília Que é a única praça Da comunidade O ginásio de esportes Construído É inclusive quando eu estava Na prefeitura Lá de Nossa Senhora do Socorro Onde está a história Sur��립니다 Ou seja Só Que o Senhor Ele Que o Senhor Dá Agora T suivelo Enel Para lá O Senhor A Porte E O Senhor O Senhor Fora Sim Herman Al Desche Então